Eu trombei ela no serrão, muito louca, louca Eu trombei ela no cabana, muito louca, louca Mandei assim pra ela, vai Mamma minha, rola que vai sair leite, moça Mamma minha, rola que vai sair leite, moça Mamma minha, rola que vai sair leite, moça O pecazinho que tá mandando a mulher se prepara que eu boto com força O pecazinho que tá mandando a mulher se prepara que eu boto com força O pecazinho que tá mandando a mulher vou te botar com força E quem é reingosta dessa garota tá fudido Ela adora dar uma sentada, sentada, sentada no pau de bandido Ela adora dar uma sentada, sentada, sentada no pau de bandido Aê meninas, União dos Cria tá presente, hein? Quero ver que eu correi se segurar Quero ver que eu correi se segurar PH Sheik é o foco da espiranha, porra Muito querido, haha, muito querido Música Gu enrique Música Legenda Adriana Zanotto